Música Bom meio que é pessoal daqui é o RAZE e temos aqui mais um episodio de... Medal of Honor Warfighter Vamos aqui então continuar o nosso modo de single player Porque eu gostava muito... Vou tentar começar Não estou preso Estou preso Estou preso cara A 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 Não sei que mal Não é? Está na frente, não? No operador! Entre os bairros! Entre os bairros! Váron! LFG, 2nd set! Tenha o cover, vou pegar eles primeiro! Eu estou na sua esquerda! Estou em frente! Robin! Fale na frente! Você está morto! Um pouco mal! Coisa! Coisa de ti! Coisa de ti! Coisa de ti! Vá! 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 Os meus olhos estão todos abertos! Vá! Det закрыл! Vá! Vá! Queroürad spots! Vá! Ok, o negócio está! Espera aí, vou só pôr aqui o som um bocadinho mais alto, só assim um niquinho de nada. Só mesmo para ouvirem assim um bocadinho dos efeitos. Só mesmo assim para dar aquele gostinho, não é pessoal? Você está no gajo? Temos dois! Aí é a minha mira! Estão dentro de água. Estava bastante água. Agora vou para aqui. Bora moço! Os munições! entrar no alteredrarly. Estão dentro de um rosto do Zene! Do IMP. Contact! Contact! Clive! Contact! Clive! 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 Conexão! Para beber! Está o gajo da RPG, mano! Wow! Malouco! Sou malouco, agora! Oh! Estava atrás de mim o gajo! What the fuck? Estava atrás de mim o manel! Nem vi, mano! Nem reparei! Estava a ver tiros? Estava a ver tiros de onde? Caralho! Nem estava a ver! Ai no balhão, no balhão! Não! Contato! Vamos, vamos! Vamos ver isso outra vez, não é? Vamos ver! É, Abraão! Estava mesmo aqui ao Mulan! Bom... 8h10! Vamos! Vamos, vamos! O que é isso? Puta um top-deco no. Ele se me up. Vá cá moço, onde é que estás moço? Vá cá Desculpa, moço 7 blocos Não morreu, cabrão Para onde? Para aqui Bracha! Bracha! Vamos embora O que é? Crowbar? O que é isto? Lá para dentro Uma Boa... Você tem ele. Você tem ele, cara. O local PCT diz que ele está guardando fora da área. Você tem ele. Então ele não vai entrar no caminho. Bem, vamos ver. Parece que ele vai estar por trás. Você tem ele, cara. Ok. O que você está acontecendo, amigo? Eu tenho você cobrado. Sim, eu tenho você cobrado. Vamos. Ok, aquela porta ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isabela Hotel. Bom trabalho. Estamos aqui. Vamos colocar lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Califa. É o gajo do... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. General Pereira. Nós temos o objetivo de alto valor. Nós temos o Marwan Al Khalifa. Nós temos o Arman em posicionamento. Espere. General, os nossos meninos têm o objetivo em frente. Podemos tomar o golpe. Espere. Espere. Temos outra pessoa. Constatu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá atrás, temos a velocidade de nosso ac해서. Compauty. Algão statement sou minha existência? Certo. Você conhece esse nome que não é porque eu sou um homem que eu não me conheço. Eu não me conheço. Eu não me conheço tudo. Eu não me conheço. Ficou, meu filho, o filho é fechou. Você foi um chão? Peguei um dos outros. Quem é esse cara? Ele é louco! General, não podemos... Descubar, mãe! Target 12, você tem que ser um target? Eu não sei, o cara. Ficou, ele se moviu. Mãe, red, red. Vou sair para o reacão. Estou em frente. Fude, estarei Kaleem. Espere para uma volta. Não consegui. Não consegui. Fude a ver. Fude a ver. Tiger 12, peça a chota. Fude a ver. Fude a ver. General, precisamos de identificar. Pegue a chota. Agora! Fude a ver. Fude a ver. Fude a ver. Fude a ver. Tiger 12, peça a chota. Tiger 12, peça a chota. Tiger 12, peça a chota. I'm not gone. Voodoo, dame um sit-up. Voodoo, um hit. Voodoo, um hit. Voodoo's are HPTs. Preacher, we're going in. Voodoo, get to the ribs. We're gonna need extract. The train bombings. Bazelon. They're connected. PETN. He was there. Who? Khalifa. Marty's ass right in front of me. Took 35 people among women. There were attacks at other stations. They chatters through the roof. I'm not coming back. I'm out. Twelve of those 35 were kids. I did that POI in Bazelon. Saad al-Din. AKA Ibrahim al-Najdi. Things are gonna be worse. Tom? Everything okay? Yeah. We're good. It's going to get worse. Doesn't concern us. You can't keep doing this. Whatever's going on out there affects you. Affects us. Let me go. Just a little bit. Okay. Minha gente. Vamos ficar por aqui. Não percam os próximos episódios. Peace. vL 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 Б vL vL E aí